Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. As gurias coloradas vencem o Flamengo no Rio e se aproximam aí da vaga a semifinais do Brasileirão. Gaúcha destaque no Porsche Cup e mais estadual de velocidade nas águas, pistas, estradas, a agenda esportiva e os gols da rodada. TV Esportes está no ar. Muito bem, começando aí mais um TV Esportes. Bom, você já ouviu falar no hóquei no gelo, certo? De hóquei na grama? Bom, é um esporte que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e há um ano Canoas inaugurou a primeira quadra oficial do esporte no Rio Grande do Sul. Ela fica no Centro Olímpico Municipal, onde a Prefeitura oferece oficinas para dezenas de crianças e adolescentes. O campo lembra do futebol, mas a grama é sintética e a bola bem menor, diâmetro de 7,5 cm. Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, o hóquei na grama é uma modalidade olímpica desde 1928. Assim como no futebol, o objetivo é fazer gol nos adversários, mas ao invés de conduzir a bola com o pé, aqui se usa um taco. Os times competem com 5 ou 11 jogadores, como na modalidade olímpica. E o goleiro precisa de proteção especial para encarar a força das tacadas. Mas lesões são pouco comuns, porque contato físico é falta. Daniel é um dos responsáveis por trazer o hóquei de grama para o Rio Grande do Sul. Ele conta que conheceu o esporte no Pan-Americano de 2007, quando ainda era estudante de especialização na URGS. Nosso debate na especialização era uma ampliação das habilidades motoras, principalmente com o taco no Brasil. E daí nisso eu disse, poxa, vamos tentar trazer o hóquei sobre grama aqui para o estado. E até então não tinha nada. Aos poucos, a ideia foi ganhando novos parceiros, como as associações atléticas do Banco do Brasil. E por que Canoas apostou no hóquei de grama, inaugurando a primeira quadra oficial do estado? A opção de Canoas em fazer essa escolha pelo hóquei é sim por ser uma modalidade olímpica, uma modalidade que para nós brasileiros é inovadora, ela é diferente. É muito reconhecido também na Argentina e no Uruguai. Isso facilita nós aqui no Rio Grande do Sul, ao lado, dentro do Mercosul, para fazer essa comunicação e criar essas oportunidades e essas experiências. Canoas é a casa do hóquei no estado, porque nós temos esse espaço que é diferenciado, é com uma grama apropriada para a prática. E em nível de rendimento, eu saliento que as nossas equipes de base são bastante competitivas. A feminina sub-18 ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro e a masculina ficou em quarto. O Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 150 atletas de rendimento competindo. Entre eles, o goleiro Leonardo, de 18 anos, que começou a jogar aos 13 depois de receber um convite na escola. Hoje é o único gaúcho na seleção brasileira e exibe orgulhoso a medalha de prata conquistada no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado em maio na Argentina. É incrível, é uma honra, tenho muito orgulho de poder representar meu país. O objetivo é crescer cada vez mais, poder ter experiência com a seleção, poder subir de categoria. Quem sabe, talvez, seria um sonho. Sonho que pode ser sonhado por muitos outros jovens. Em Canoas, o primeiro passo é participar do programa Atleta Cidadão do Futuro. O ACF, o Atleta Cidadão do Futuro, está dividido em três grandes bases. O esporte de participação, o esporte educacional e o esporte de rendimento. Com esse sentido, a gente espera atingir todo o segmento da população canoense interessada em uma prática esportiva. Não precisa ter conhecimento nenhum. A ideia é justamente isso. A gente pega alguém que nunca jogou rock e a gente vai explicar tudo lá do início, como que segurou o taco, como que faz os movimentos. Interessados podem se inscrever pelo telefone na tela. Os treinos acontecem às terças, quintas e sábados. No ano que vem, a meta da Prefeitura de Canoas é abrir também um centro de treinamento para o Hockey 11. É o país do futebol investindo em novas possibilidades. E a gente segue na grama, mas o jogo agora é rugby. O Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, foi sede do Grupo B na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais Masculinas Juvenis da Nodalidade. O BR-15 reuniu equipes sub-18 e sub-21 dos três estados da região sul que se revezaram em confrontos ao longo do sábado. Rio Grande do Sul e Paraná abriram os trabalhos às 11 da manhã com vitória do sub-21 gaúcho por 8 a 7. O mesmo time enfrentou Santa Catarina duas horas depois, aplicando 5 a 0 e agora lidera a chave com 9 pontos. Mas se os juniores terminaram a etapa número 1 com 100% de aproveitamento no juvenil, o desempenho do time da casa deixou a desejar. O sub-18 gaúcho levou 24 a 0 nos dois jogos contra as seleções paranaense e catarinense e figura na lanterna do Grupo B. A segunda etapa será realizada em 10 de setembro no Paraná e a terceira duas semanas depois em Santa Catarina. Semifinais e final estão programadas para os dias 10 e 22 de outubro. E a cidade do Cabo, na África do Sul, promove entre os dias 9 e 11 de setembro a Copa do Mundo de Rugby Sevens, a competição mundial mais antiga da modalidade. E aqui no TVA Esportes, a gente conversou com a Roberta Azevedo, gestora das seleções gaúchas de rugby, sobre o desenvolvimento do esporte aqui no estado. Acompanha com a gente. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, que é um reinício, um reencontro, vamos dizer assim, depois da pandemia, né, Roberta? Isso, é o primeiro campeonato oficial. A pandemia segue, mas... A pandemia segue, sim, mas é o primeiro campeonato oficial no estado depois da pandemia, para o masculino adulto. É um retorno, as equipes estão se reconstruindo, a federação está se reconstruindo. A gente focou como federação nas seleções, esse ano, justamente para ter um desenvolvimento tanto de treinadores quanto de gestores na área de saúde, e que os atletas tivessem a oportunidade de estar treinando e competindo nacionalmente, enquanto a gente não conseguia organizar a casa, né? Então, agora a gente está voltando com o campeonato gaúcho de 15 e masculino. E esse gaúcho, como é que ele está... Vamos dizer, serão jogos semanais? A ideia é que seja um jogo por mês, né, de rodada. São todos contra todos, jogos só de ida, terminamos em novembro. Muito bem. Bom, como é que está hoje, até tu falaste essa retomada, né? Hoje, é um trabalho voluntário da própria federação, né? O teu trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho de seleções, né? Eu quero até, primeiro, que tu fale um pouquinho do teu trabalho, da questão, né, como gestora de seleções gaúchas de rugby, e fala um pouquinho sobre esse trabalho voluntário que é realizado dentro da federação, junto com os clubes, né? Que é um esporte, hoje, considerado um esporte amador, né? Isso, sim. Na maioria do país é um esporte amador, tem já alguns clubes profissionalizados, mas não no Estado. Então, é um trabalho voluntário. Eu trabalho com as seleções gaúchas de desenvolvimento. O nosso foco é desenvolver núcleos de aprendizagem. Então, nós temos os atletas, a gente tem atletas espalhados pelo Estado, a gente faz uma captação junto aos clubes do que eles têm de atletas, a gente tem treinos mensais ou competição, aí vai de novo ajuste de calendário, e a gente também tem esse acompanhamento com a parte de treinadores, com a parte de saúde, com a parte de gestão. Então, eu sou, por exemplo, mestranda em gestão de pessoas. Eu faço parte do núcleo de gestão e ajudo a desenvolver outras pessoas que têm interesse dentro da gestão. Temos um educador da World Rugby, que é tipo uma FIFA, assim, da World Rugby Internacional. Nós temos um aqui no Estado, então ele faz o acompanhamento dos nossos treinadores. A gente tem uma educadora na área de saúde no Estado, então ela faz o acompanhamento do pessoal da área de saúde. Então, a gente vai desenvolvendo e tentando ajudar o pessoal a crescer e aumentar e poder ter uma qualificação no seu trabalho, enquanto a gente vai captando os atletas dentro dos clubes. Aí é um trabalho que os clubes realizam. Muito bem. Isso, masculino e feminino. Masculino e feminino, juvenil e adulto. Juvenil e adulto. Bom, a gente tem um troféu aqui conosco, aqui no estúdio, que é um troféu do brasileiro vice-campeão feminino 15. Isso. É uma conquista do regime feminino no Rio Grande do Sul, né? Sim, é um orgulho muito grande. Há muitos anos a gente vinha tentando desenvolver o 15 no país. É o primeiro campeonato brasileiro de 15 feminino que está tendo no país, né? Então, as nossas meninas menores de 21 anos conseguiram conquistar o vice-campeonato. Foi aí. Nós tivemos o número exato de atletas que poderiam inscrever no campeonato. Então, cada etapa era uma nova vitória para a gente, né? Independente do resultado de campo, ver elas se desenvolvendo, ver elas crescendo, vendo meninas que vêm de Pelotas, de Bento, de Estrela, de Santa Maria, de Porto Alegre, de Canoas, de Caxias. Então, vem de Bento, falei, né? Então, vem gente de todos os lados e elas são treinadas por uma menina que é um ano mais velha do que ela. que até antes da pandemia estava jogando com elas ou contra elas. Então, é um projeto de desenvolvimento muito legal, assim, que deixou todo mundo muito orgulhoso. Legal. E a gente até fez uma tatuagem em homenagem às meninas, que foi muito legal, assim, o trabalho que a gente desenvolveu. Sim, o troféu que a gente está mostrando agora aí. Bom, vale lembrar, né? A gente está falando de 15, mas tem, por virtude do número de jogadores, jogadoras, né? 15, jogadoras, jogadoras, modalidade. Tem o Sevens. O Sevens. O Sevens é o Olímpico. O Olímpico. E o 15 é o que é mais conhecido, assim. Muito bem. Esse é o que o pessoal conhece mais, justamente. Bom, como é que está hoje, a gente falasse, né, sobre o desenvolvimento do rugby no Estado, essa retomada. O que dá para lá falar, tanto do feminino quanto do masculino? Sei que tu disseste, tem um acompanhamento também, Bolsa Atleta, que vocês terão seleções agora, agora, em esse ano ainda. Isso, isso, isso. Todo ano tem um campeonato nacional, que os três primeiros colocados, três primeiras equipes de cada categoria, pode solicitar Bolsa Atleta. No Estado, nós temos atletas, atualmente, do feminino, ganhando Bolsa Atleta. A gente pretende conseguir que aquela categoria, que é a M18, menores de 18 anos, consiga renovar seu Bolsa Atleta agora, no final do ano. A gente começa os treinamentos do feminino agora, em agosto, em Porto Alegre, mas a gente vai para todas as cidades onde tem atleta feminino. Então, a gente vai ter treino em Bento, a gente vai ter treino em Pelotas também, durante esse semestre. E o masculino, a gente começa o treinamento mais para o final do ano, porque agora eles vão jogar o campeonato nacional de 15, que as gurias jogaram no primeiro semestre. O rugby aí, que é um esporte que, como tu disseste, sendo retomado, diversas atividades do Estado sendo retomadas em virtude da pandemia, o rugby também, e retomando aos pouquinhos, a gente vai, com certeza, dar apoio total aqui também na TV, tá bom? Certo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado, Roberta Azevedo, que é gestora de seleções gaúchas do rugby. Obrigado, Elan. Boa tarde. E o TV Esporte segue falando de HUBIC 15. Logo mais, a partir das duas da tarde, o Charrua enfrenta o time do Pé Vermelho, na cidade de Londrina, no Paraná. O jogo é válido pela nona rodada do Grupo Sul do Super 12, o Campeonato Brasileiro da Modalidade. A equipe da Zona Sul da capital vem de derrota em casa, dia 30 de julho, para o Farrapos de Bento Gonçalves, líder invicto da chave, com seis vitórias. O Charrua tem nove pontos com duas vitórias e três derrotas. E é o vice-lanterna do grupo, à frente do adversário deste sábado, que tem um ponto e ainda não venceu. O fullback Guilherme Cogueto, do Farrapos Rugby, é o único atleta gaúcho da seleção brasileira masculina que disputa daqui a pouco, em Temuco, no Chile, o segundo de dois amistosos contra o selecionado local. Na quarta-feira, em Santiago, o Brasil abriu a série com derrota para os chilenos. E a gente não larga a bola oval. O assunto agora é a Liga Brasileira de Futebol Americano. Com duas vitórias em dois jogos disputados, o Santa Maria Soldiers visita, neste sábado, o já classificado Timbor X de Santa Catarina, atual vice-campeão nacional e líder da Conferência Sul, com 100% de aproveitamento. Praticamente garantidos nos play-offs da competição, os soldados precisam de dois triunfos para terminar a primeira fase na frente. Na rodada anterior, vitórias sobre os cachenses do União da Serra, no final de julho. Já seu adversário vem de um 47 a 0 sobre o Porto Alegre Pumpkins, no Coelhão, em Guaíba. A equipe da capital tem compromisso, logo mais, com o Lanterna do grupo, o Moon Haulers, do Paraná, e será eliminada com mais uma derrota. Quem também já está fora é Bulldogs de Venanço Aires, último campeão regional. Superior no confronto direto, o Canoas Bulls garantiu vaga para a etapa nacional. Liga Nacional de Futsal. Tem clássico gaúcho na última rodada da primeira fase, hoje, às sete da noite. Terceira colocada com 43 pontos, a ACBF tem compromisso com o Atlântico, em Carlos Barbosa. Classificados para os play-offs, os dois times vêm de empate em um a um. A laranja mecânica, no último sábado, com o Cascavel, que se manteve uma posição e um ponto atrás. Já o Galo igualou o placar terça passada com o Minas, em Erechim, e ficou em sétimo lugar, com 32 pontos. Com 29, a Assoeva recebe o vice-líder Joinville, garantida nas oitavas. A representação de Venanço Aires levou 3 a 2 do Campo Mourão, domingo passado, no Paraná, e ficou em décimo primeiro lugar. Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona. Fundista da Associação Noroeste Runners de Ijuí, Daniel Ferreira do Nascimento, o Danielzinho, é o único representante do atletismo gaúcho na competição a ser disputada neste domingo em Buenos Aires, Argentina. Formada pelos oito corredores mais bem posicionados no rankings masculino e feminino, a Seleção Nacional de Meia Maratona foi convocada em 1º de julho pela Confederação Brasileira de Atletismo e fez sua preparação lá no Centro de Treinamento de Baragança Paulista, em São Paulo. TV Esportes faz agora um rápido intervalo e a gente volta com a agenda do futebol, os gols a rodada e os destaques da semana. Não sai daí! Estamos de volta aqui com o TV Esportes e o assunto agora é futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, duas das três equipes gaúchas da Série C venceram na última rodada da primeira fase. Em Porto Alegre, São José goleou o Altos do Piauí por 4 a 1 e o Ipiranga de Erechim superou a Ferroviária no Ceará com um 3 a 1. mesmo score de vitória da Bahia e Brasil de Pelotas em Salvador. Derrota que derrubou o Chavante para a Série D. Mais bola rolando, você acompanha agora na segunda etapa da etapa da Agenda Esportiva. Pela quarta divisão do futebol brasileiro, o Caxias recebe logo mais, 3 da tarde, o América de Natal em jogo de ida nas quartas de final da competição. Sábado, no estádio Centenário, o Grenada Serra voltou a empatar com o Real Noroeste do Espírito Santo e mais uma vez passou de fase vencendo nas cobranças de pênaltis. Quem passar garante vaga nas semifinais da Série D. Brasileirão Série B. Pela 25ª rodada da competição, Grêmio e Cruzeiro têm jogo de seis pontos neste domingo, 4 da tarde, na Arena. Terceiro colocado na tabela, o tricolor precisa tirar pontos do líder para sonhar com o título da competição. A derrota para o CRB, sábado passado, em Alagoas, manteve o campeão gaúcho com 43 pontos e ampliou para 10 a diferença para os mineiros. Virtualmente rebaixado para a segunda divisão, o Lanterna da Série A, Juventude, precisa vencer o Goiás neste domingo, 11 da manhã, em Caxias, para se aproximar do penúltimo colocado, Atlético Goianiense, que tem 21 pontos. A distância aumentou na derrota para o Cuiabá, 1 a 0, domingo passado, e manteve os Caxienses com 16 pontos. E quem vai jogar na segunda é o Internacional. O time fecha a 23ª rodada do Brasileirão, na capital catarinense, onde visita o Havaí a partir das 8 da noite, na ressacada. Os colorados vêm de goleada sobre o Fluminense, 3 a 0, domingo no Beira Rio, resultado que devolveu o time à sexta posição, com 36 pontos, 3 atrás do vice-líder Flamengo. Um pouco mais cedo, às 3 da tarde, o Inter só precisa empatar com o Flamengo no Beira Rio para garantir vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Segunda passada, no Rio de Janeiro, as gurias coloradas aplicaram 3 a 1, nas rubro-negras, pelas quartas de final. O jogo da volta das meninas do Grêmio é mais cedo, hoje, às 9h30 da noite. O tricolor tem novo compromisso com o Palmeiras, líder da competição, que na rodada anterior venceu por 5 a 0 na Arena do Grêmio. O Campeonato Estadual de Remo. Grêmio na Últica União domina a última etapa da competição e mantém vencibilidade na temporada. No último sábado, o clube conquistou 13 das 24 provas disputadas na distância de 500 metros da segunda etapa do Circuito de Velocidade de Remo, disputado no Parque Náutico de Porto Alegre. Com mais esta conquista, o União continua invicto nos campeonatos estaduais, tanto na Copa RS quanto no Circuito de Velocidade. Atletas de cinco clubes percorreram as provas curtas, de 500 metros, a distância olímpica é de 2 mil metros. Atrás do GNU, com 13 vitórias, o Guaíba Porto Alegre teve nove conquistas e o Instituto Geração Tricolor com duas. A Cáris e Vasco da Gama não venceram provas. A próxima regata será a terceira e a última etapa do Campeonato Gaúcho, marcada para Porto Alegre em 24 de setembro. E agora, Campeonato Gaúcho de Canoagem. A equipe de Santa Maria conquista a etapa disputada no Vale dos Sinos. O Rio dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, foi o palco da quarta etapa do Estadual de Canoagem. As provas foram realizadas nas distâncias de 500 e 200 metros. Participaram cerca de 80 atletas, representando as cidades de Caxias do Sul, Santa Maria, Guaíba, Eldorado do Sul, Santa Tereza e Estrela, e a anfitriã São Leopoldo. No ranking geral por equipes, o time da Associação Santa Mariaense de Esportes Aquáticos conquistou o primeiro lugar com sete medalhas de ouro. Em segundo, ficou a ALECA, de São Leopoldo, com cinco primeiras colocações. A AECA, Associação Ecologia e Canoagem de Estrela, foi a terceira melhor, com quatro medalhas douradas. Automobilismo. A cidade de Ipiranga do Sul, na região norte do estado, recebeu no último sábado a sexta etapa do gaúcho de rali de velocidade. Líder na classificação geral, a dupla Alexandre Horn e Gilson Yoshimura, chegou em primeiro lugar entre os 4x4 da classe Rali 2, com 50 minutos e 9 segundos, guiando o HB20 da equipe UB Rali. Um minuto e meio depois, bandeirada para o gol, Marcos e César Valandro, do Paraná, vencedores da Rali 4. Categoria exclusiva da competição estadual, a Rali 3 teve vitória do Peugeot 206, da dupla Dejair e Caroline Paza, quarto colocada na prova. No Rali 5, destaque para Rafael Cabelo e Rafael Karpinski, em sexto lugar, a bordo do gol da AFA Rali, de Farroupilha. O Campeonato Gaúcho de Rali Velocidade tem mais duas etapas até o final do ano, Marcelino Ramos em outubro e Severiano de Almeida em novembro. Fim de semana também foi de velocidade, muitas disputas no Autódromo Internacional de Tarumã. Disputada no sábado, a terceira etapa do Gaúcho de Superturismo foi vencida pelo Lamborghini nº 111, do trio Vitor Gaines, Jefferson Poole e Wilson Júnior. O segundo da classificação geral foi o MC40, da dupla Tiel Andrade e Franco Pasquale, que chegou a liderar a prova por várias voltas. A próxima etapa do campeonato acontece no dia 15 de outubro, com as seis horas de Guaporé. Já o Turismo 1.4 teve quatro corridas no domingo. Na soma delas, o Triunfo ficou com o Onyx nº 10, pilotado por João Cardoso Neto. Na Copa Classic, Giuliano Giacomazzi, com um Opala, levou a melhor. E, finalmente, na Fórmula 1.4, Leonardo Reis foi o nome do dia ao ganhar as duas baterias da categoria. Na Porsche Cup, o gaúcho Marçal Miller manteve a liderança da principal categoria do campeonato, a Carreira Cup, após a jornada dupla realizada na Argentina. Na briga pelo tricampeonato, o piloto de Nova Hearts obteve um terceiro e um quarto lugares nas duas provas do campeonato disputadas no circuito argentino. Carregando um lastro de 50 quilos por imposição do regulamento, Marçal Miller não pôde brigar diretamente pela vitória e priorizou a pontuação para o campeonato. Na classificação, ele tem agora 140 pontos, 20 a mais que o seu principal perseguidor, o brasiliense Enzo Elias, vencedor da segunda prova em termas do Rio Rondo. A primeira corrida da jornada dupla na Argentina foi ganha pelo também gaúcho Werner Neukbauer, seu primeiro triunfo na temporada. No campeonato, Neukbauer é nono colocado com 67 pontos. Outro nome aqui do estado, o multicampeão Miguel Paludo, aparece em sexto na classificação com 93 pontos. Faltando apenas duas etapas para o final da competição, os carros da Porsche Cup voltam às pistas nos dias 15 e 16 de outubro no Autódromo Internacional de Goiânia. O xadrez como ferramenta de ressocialização. O jogo integra as oficinas oferecidas no Centro de Atendimento Socioeducativo de Passo Fundo. Seja no computador, seja num tabuleiro tradicional, o xadrez pode ser muito mais do que um passatempo, como mostra a reportagem da OPF TV de Passo Fundo, nossa parceira da região norte. Um jogo onde o tempo, o raciocínio rápido e os movimentos calculados podem levar à vitória. Assim é o xadrez. Aqui no caso de Passo Fundo, os internos podem escolher entre a versão digital, competindo com jogadores até de outros países ou no tradicional tabuleiro. Foi difícil? Até aprender foi, porque eu só perdi, daí eu não gostava de jogar. O tempo aí foi aprimorando. E com o tempo eu fui aprendendo e agora eu gosto de jogar. Na real, o jogo é pensar, tem que pensar. Daí é bom para a vida também, daí a gente age, pensa antes de agir. Já são 20 anos com o xadrez dentro da unidade. O agente Anderson Vieira é quem ministra as aulas. Apoiado em literatura, documentários e filmes sobre o tema. Um jogo de princípios e que também pode ser associado à vida real. A torre lá é um castelo, mas a torre pode simbolizar a casa da gente. Então a gente tem que dar atenção para a casa. O bispo aparece como uma figura da religião. Preciso dar um pouco de atenção para a religião também. Então o bom jogador de xadrez, ele precisa dar essa atenção a todas as peças. Naquele momento que é pedido. Circunstancialmente, tu vai necessitar trabalhar muito mais com o cavalo. Às vezes tem que dar atenção para o peão, né? E o rei tem que estar sempre protegido. A gente se protege também na nossa vida diária, né? Em média, os internos têm entre 17 e 19 anos. Mas o centro atende os de 12 aos 21. O tempo máximo que eles ficam aqui é de 3 anos. A psicopedagoga Karen Chapo destaca os benefícios do xadrez. Ela desenvolve o raciocinológico, o nível de concentração dos adolescentes. Então auxilia muito na questão da escola, lá em sala de aula, né? Além disso, é uma oficina que conquistou a simpatia dos adolescentes e contribui muito também na questão da ressocialização deles, né? Nos auxilia na questão do cotidiano aqui na unidade, né? A unidade Passo Fundo atende 144 municípios e tem 80 servidores. O diretor adjunto, Eduardo Pelissioli, disse que além do xadrez, o CASI oferece outras 15 oficinas. São atividades que ajudam na educação e no comportamento. Cada projeto, né, eles acabam aprendendo um pouco, tendo um controle maior, né? Principalmente as emoções. E o xadrez traz isso muito no jogo, né? Cada ação tem uma reação, né? O sentimento de perda, o sentimento de vitória. E ao mesmo tempo, sabendo que a cada momento também tem que solucionar um problema. Esta edição do TV Esportes está terminando. A gente volta na próxima segunda-feira e ao longo da semana, aí sempre ao meio-dia. Até lá, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri